Vamos fazer o lance 17, Civic EXL 2.0, tem 49 mil quilômetros, o Civic é a direção e ele abre, é um lance, é um lance, 17, eles têm disputa, um lance 17, abriu com 96 e 200, 96 e 200, 96 e 200, quem fala mais 300? 96 e 200, 96 e 200, alguém na sala quer falar mais 300? Não? Então fecha na sala, deixa aberto no online, pode 19, C-Cross, XRX híbrido, mais um híbrido, no vinho também, 51 mil quilômetros, 23, abre direção automática, carro espetacular, abre com 116,600, quem fala mais 500? 116 e 600, tá vendo? É 171 mil, hein? 116 e 600, quem fala mais 500? 116 e 600, é híbrido, 116 e 600, é a melhor combinação que tem, né? Flex com híbrido, essa é a melhor combinação que tem, 116 e 600, uma? 116 e 600, duas, nada mais? Tá indo pra campo grande, nada mais? Uma, duas, condicional de 116 e 600, condicional de movimento também, 21 tem a direção automática, é o Elandra, o câmer não tá engatando, vai baixar a ré, mas pra quê? É a vida pra frente, vai mandar pra frente, não precisa engatar a ré nenhuma, né? Vamos andar pra frente, né, seu camelo? Vamos começar com 36 mil reais, 36 mil, 36 mil, 36 mil, a tabela dele é 60 mil, 36 mil, você fazer ele lá pra trás, porque com a frente ele já entra, na verdade é alguma coisa no automático, o transgulador de engatado, não é nada muito sério, ele simplesmente tá engatando, a gente testou aí, então informou. Normalmente eu não teria que falar nada, mas a gente fala que depois de 40 anos fazendo o leitão, que nós não estamos aqui, é enganar ninguém. Então vamos lá, 36 mil é um bom preço, tá sobrando muito, não acha um carro desse, com esse, por esse valor, nunca. 36 mil, vou deixar guardando e vamos pro lote número, olha, esse ainda dá pra tirar mais mil, 35 mil, dá pra tirar mais mil, pra ajudar, pode baixar aí, dá pra pegar o condicional de 35 mil nele, tá bom? Tá bom, o lote número 21, 35 mil, já tem os 36, ótimo, 36 mil, 36, 66 mil, uma, 36 mil reais, duas, nada mais, uma, duas, condicional de 36 mil. Vamos pro lote número 34, 1, atrativo 1.0, com ar com direção, e a gente vai começar ele com 27 mil reais, 27, 7 mil, 1, 27 mil, 27, 7 mil, uniu um ar com direção de 48, 700 de tabela aí, quem me fala os 27 mil dele? Já tenho ali, comecei, 27 mil, e 600, mas não vai, 27, 600, 27 e 600, 27 e 600, 27 e 900, e do próprio Andrândia, 27 e 900, o Brasil compra aqui a 40, cuidado, com o site falso de legão, 27 e 900, 27 e 900, 27 e 900, 27 e 28 e 200, 28 mil e 200, alguém mais, amigo, parou, vai mais presente. Está em 28 e 200, oba, e mais 300, 28 e 500, 28 e 500, 28 e 500, 28 e 500 e 500, um, 28 e 500, 28 mil e 500, oba, 28 mil e 500, duas, Nada mais, nada mais, uma, duas, e mais 300, e mais 300, aqui na coluna, 28 e 800, entrou no ar primeiro, e o computador aí, 28 e 800, alguém precisa desempatar, 28 e 800, estou esperando mais 300, pode desempatar, 29 e 100, 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 oba, 29 e 400, alguém mais na sala, 29 e 700, indo para Andrândia, 29 e 700, Fica muito querido o Ninho, alguém vai falar mais 300, vai arredondar conta e me falar os 30 mil, 29 e 700, alguém? Vou fechar na sala, mais 300 lá, 30 mil, 30 mil reais, 30 mil, 30 mil reais, entrou no ar primeiro os 30 mil, 30 mil reais, O online está digital, vocês estão na loja, porque estão demorando muito, 30 mil reais, 30 mil reais, 30 mil, 30 mil reais, Eu tenho muito mais gente no online, que eu tenho na sala, então precisa ser mais rápido na sala, 30 mil reais, 30 mil, E 300, 30 mil e 300, ninguém mais na sala, vou fechar, uma, duas, fechei na sala, deixei aberto no online, Vamos para o lote 37, com 37 e ativo 8, estamos falando de uma ativo 8, a direção automática, tabela 143 e 700, 111 e 800, 34 mil quilômetros, 22, na faixa de garantia do fabricante, ativo 8, TGDI, E quem me fala os 111 e 800, para a gente começar, enquanto isso eu vou tomar um pouco do meu balde de café, Que está bom o café, a senhora deve ter trocado a meia, né, porque o café está bom hoje, Quem me fala os 111 e 800, não acha nesse preço no mercado nenhuma, e nem com a qualidade dessa, 34 mil quilômetros, uma 2022, é nada, né, não acha esse carro, essa é a torta, o teto, tudo, não acha esse carro, Preto ainda, é um super carro, hein, eu viajei com um carro desse, para Sorocaba, com um carro desse aí, Espetacular o carro, hein, não é que ele é, ele é espetacular, deixa aguardando, Então, bem, está aguardando os 22 e 700, querendo, pede, a gente volta, O pessoal do Lai também clica, a gente volta, o lote 40 é a LAM, Não vou falar muito dela, não, porque ela se vende sozinha, E nós vamos conversá-la com 279 e 200, 279 mil e 200, Tabela 370 mil, 279 e 200, Quem me fala, os 279 e 200, Para a gente começar, é uma, Uma super lá, hein, Já tem os 279 e 200, Indo para Guanambi, na Bahia, Vocês não vão acreditar, Guanambi, na Bahia, É a terra da minha sogra, Minha sogra nasceu em Guanambi, na Bahia, Tá bom? E o irmão dela, Alvar, Foi prefeito lá em Guanambi, 279 e 200, Famosa Dona Eudete, Boa sorte de Castro, Irmão de Guanambi, E o slono da campanha do Vá, Era Vá, Que era Vá, Que era Vá, Que era Vá e Boa sorte, Que era Boa sorte de Castro, Que era Boa sorte de Castro, Que era Boa sorte de Castro, 287 mil, Viva Marília agora, Quem fala mais 500? 280 e 200, Alguém fala mais 500 aqui? Alguém vai falar mais 500 aqui? Fecha na sala, Deixa aberto no online, Vai fechando o relógio aí, Santa Fé, Difícil de aparecer, Uma no seu cabelo, É difícil, 70 mil e 100 abriu, Quem fala mais 300, Nessa 2015, Com a direção automática, De preto e bonita, 70 mil e 100, Tabela 96 e 100, 70 mil e 100, Para viajar com a família toda, Motor V6, Valeite, Rio da Área, 70 mil e 100, 70 mil e 100 e 100 reais, 70 mil e 100 reais, Com a, 70 mil reais e 100, Duas, Não estou me perguntando nesse carro, Nesse preço, Difícil de aparecer uma, Mosca branca, Uma, Duas, Nada mais, Condicional de 70 mil e 100 reais, 402, Trendline, MCB 1.0, Com direção, 24 apaco nele, E nós vamos começar ele com 22 e 900, 22 e 9, 41 e 400, A tabela 22 e 9, Está bonito esse trem lá, Venho aqui, Comecei com 22 e 900, 22 e 9, 22 e 9 centros, 22 e 9 centros, Que vai falar mais 300, 22 e 9 centros, Uma, 22 e 9 centros, Duas, Vai tirar sua, Grande hoje, Uma, Duas, Condicional de 22 e 900, Uma, Uma, De 25, Focus, Red, S1.6, Ele é do Safra, E nós vamos começar ele com 27 e 800, 27 e 800, 48 e 500 é a tabela, 27 e 800, Olha que foco bonito, Automático, Com ar, Com direção, Né, Você não compra esse cara só por falta de vontade, Ele já vai com 27 e 800, Porque é pouco, 27 e 800, Quem vai falar mais 300? Olha que carro, Enxuto, 27 e 800, Uma, 27 e 800, Duas, Condicional de 27 e 800, No online, Vamos para o lado, 126, Como é que julgam? Chegou o mês dela? Não, 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 Dezenove, Trezentos e Quatro, Trezentos e cinquenta, Dezenove, Trezentos e cinquenta, Tabela é, Quarenta e mil e trezentos e cinquenta, Dezenove, Trezentos e cinquenta, Vinte mil abaixo da tabela, Vai achar uma, Bonita igual a essa, Não interessa a coisa que tem, Nem nada, Olha a lata dela, E é isso, E é como, E outra coisa, Dá para você, Sair do morguel, Se pode morar dentro dela também, Capricha, Estaciona na frente da casa do sogro, Faz uma ligação direta, Da água e da luz, Só para trás da comida, Olha a sua vida, Como fica fácil, Não é todo dia, Que tem como, E cometer não, Ainda mais o purgão, Deixa aguardando, Vamos para o latimiro, Cento e vinte e sete, É o HB20S, Há e direção, Do safra, E nós vamos começar esse, Com vinte e nove e setecentos, Vinte e nove e setecentos, Cinquenta e oito e setecentos, Através do vinte e nove e setecentos, Estão esperando o que, Vinte e nove e setecentos, Já tem o trinta e nove e setecentos, Trinta mil reais, Trinta mil, Trinta mil, Quem vai falar mais trezentos, É o HB20, Querido e esse o ponto, Querido motor 1.6, Área e direção, Alguém na sala vai falar mais trezentos, Trinta mil reais, Uma, Trinta mil reais, Duas, Nada mais, Continuando em trinta, Vinte e oito e setecentos, Focus, S, Dois ponto zero, Vinte e oito e seiscentos, Já tem o que fala mais trezentos, Vamos unir, Vinte e oito e seiscentos, Ele é do banco safra, Vinte e oito e novecentos, Vinte e oito e nove, Mais trezentos, Vinte e nove e duzentos, Vinte e nove e duzentos, Vinte e nove e duzentos, Aqui na minha frente, Vinte e nove, Duzentos uma, Vinte e nove e duzentos duas, Nada mais, Você vai ficar com canto, Com a somada vinte e nove, Vinte e nove e duzentos, Vinte e nove e duzentos,